Ghostface contra os inscritos, pra quem quer saber como é que eu tô jogando com eles, discord, link tá na descrição E me falaram, ah joga de Ghostface contra inscritos, eu vou jogar de Ghostface contra inscritos A gente tá aqui numa partida personalizada, então os quatro que estão aqui, eles estão no discord A gente combinou, vem pra cá, vem pra cá, a gente vem pra cá E agora vamos jogar duas partidas, então bora lá Bora Eu forcei o mapa do hospital, mas eles forçaram o RPD, então caiu o RPD Sem problema, os dois mapas são ótimos pra mim E aí querida? Ai, filho da puta, vou te pegar, Versace Vou te pegar, vou te pegar Tomou A lanterna foi pro chão Vem cá, Versacezinho, vem cá Eu pego, hein Tem Lich? É claro que tem Lich, é claro que tem Lich Não sei porque eu ainda tenho dúvidas Não dropou, foi reto Ué, entrou na sala errada, tadinha Eu vou tentar xingar vocês o menos possível Porque eu gosto de vocês Diferente dos handels Vamos lá Tem alguém aqui Não? Ó Suspeito Ó lá, lá fora Tem... Ah, Mag E aí, Capivara Tem Lich? Não tem Lich Se você tirar ela do gosto, você troca Trocou Eu nunca perei, gente Juro por Deus Pra cá Eu usei... Eu tô usando... Eu tô usando morte de Franklin Porque... Eles tinham três, eu acho que três lanternas Três ou duas Uh, tá exposto Tá exposto Filha da puta Pulou É, vou ter que quebrar isso aqui Não tem o que fazer não Vamos lá, vamos lá Te pego, hein Te pego, Scammers Te pego Saiu um gênio, nem vi Te pego, te pego, te pego Tomou Ah Não tem... Tem alguém aqui atrás de mim, hein Ó a lanterna dela Fala da lanterna dela Parece aqui na minha frente Perce da Franklin Não? Desceu? Não Ah Vou te pegar, vou te pegar Dropou Pulou Tomou Chutei Olha só, uma chavinha Ah é, tinha a chave também Acho que tinha duas Duas lanternas Uma chave E... Esqueci o nome do outro Uma caixinha Nossa, essa porta tá arregaçada agora, né Tomou Pegou Ela tá de cavalo, hein Deve ter flip flops e o cavalo Ah, eu preciso pra gente Tiraram a cara do gancho Eu não vou voltar no gancho Que isso é try hard Eu vou lá naquele girador Lá na casa do caralho Vou dar um respiro pra eles Tadinhos Tem escada aqui Oh Tomou Desculpa Tem alguém aqui embaixo Não vou fazer slug não Será que eu dei um susto nele? É o segundo gancho já da Sheva Ou Stony Eu vou chutar esse genho aqui A pessoa que tava nesse girador Não era a Sheva Tá aqui, ó Ih, capivara, capivara Aqui no ganchinho Capivara, capivara Ih, desconectou Pudeu Pudeu Na personalizada Não deixa Não deixa bot no lugar da pessoa Não sabia disso Tiraram capivara Tem alguém aqui? Não Será que eu fingi que eu não vi? Eu fingi que eu não vi Terminaram de ir lá Vou tentar dar a volta aqui por fora Se ele tiver vindo pra cá Ele não veio pra cá Acho que ele voltou lá Pra queda de girador Olha aqui, ó Ele tava em dúvida Sobre onde ele tá parado Ei, Scammers Ei, Scammers Vou deixar 9, 9 Bucê Era 9, 9, Scammers Você me prometeu Eu vou sair dele Giradores Geradores Eu ouço Eu ouço bem ousado Será que eu pego alguém daqui? Não Me viu Clow, Clow Claudete Filha da puta Ela tá 9, 9 Eu vou atrás desse cara aqui Porra, eu corri o mapa inteiro Olha Eu corri o mapa inteiro Pra Pra não pegar ele E aí no final eu vou atrás dele Vou vazar Olha ali Será que a Claudete sabe que tá 9, 9? Não sabe Agora sabe Filha da puta Não dropa? Então toma Tem alguém aqui? Tinha Vase Vase Ai, 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 ai O cavalo O cavalo Toma o gancho Vou chutar Eu tô sem stacks Volta pra cá Não, na verdade não Deixa ele lá Não tem ninguém aqui Não tem ninguém nesse gerador também Aqui também não Aqui em cima? Será? Tô vindo a Claudete Eu quero a Meg Vamos deixar ela 9, 9? Não, né? Não vai rolar Meg Meg Ei Eu já te poupei demais Já te poupei demais Scummer Queria tanto a sua amiga Meg, parça Gancho Vamos de ré Vamos de ré Tchau Filha da puta Achei que não pegava ali Infelizmente pegou-se Tem um gen lá em cima Ninguém tá fazendo esse Ninguém tá fazendo esse O que a Meg tá fazendo, gente? Nada Meg, Meg Meg, Meg Deve ter sido ela que salvou agora Não sei, não sei onde ela tá Ó, a Claudete Esse gen aqui E esse gen aqui, Meg Tá 9, 9, Claudete Se exploda Eu quero a Meg É Meg, Meg Chutar Não que eu tenha algum antigen, né? Mas... Ih, Meg Thomas Quase As duas, 9, 9 As duas, 9, 9 O 9 e o 9 Meg, você vai ficar puta Se eu esperar o meu poder voltar Eu acho que não, né? Ela dropando tudo Meg? Te amo, Meg Dizem por Deus que eu te amo De base? Mentira, ela morre? Não lembro Terminar anjinho Ó, meu Deus Meg morto Agora corre pro portão Eu nem vi que tava no último gerador Eu tô jogando tão... Foda-se Ei! Tchau Tchau Deus puto Bora de próxima Let's bora Forçaram esse mapa E também Coisaram um gancho Colocaram carvalho, sabe? Carvalho roxinho Pois corra Vem cá, Scanner Vem cá, Scanner Tá na minha frente, Jenny Fudida Se eu te pego Moleque Tomou E aí, Jenny Essa lanterna vai pra onde? Vai pro chão, né? Ah Tem alguém aqui? Nope Expulsei Só tinha Jenny mesmo Primeiro gancho E aí? Quem que tá aqui? Claudete? Filha da puta Esse Cadu é bom De se esconder contra o Killer Contra o Ghost Eu só quero meu poder, Cadu Calma aí Calma aí Disposto Tomou Um Dois Três Tchau Vem cá, Jenny Jenny Romero Ah, filha da puta Esse aqui é muito grande pra fazer isso Consegui Ups Vou te pegar, Jenny Vou te pegar, Jenny E quando eu te pegar Ai, 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 ai Esse aqui deve ter sido meu ping Será? Que me ajudou? Eu tô com o ping amarelinho Meu pinguinho amarelinho Que nome é Eita Os caras tão que tão Ó A lanterna Ih, Cláuclau O cara nem tancou pra você, Claudete O moleque Olha o moleque Piscando a lanterna pra mim ainda, hein Ih Ih Que eu vou lembrar Eu vou lembrar Tomou Meu pinguinho amarelinho Olha quem tá aqui Quem piscou a lanterna Como é que eu tô ouvindo? Filha da puta Ele ficou dentro da casa Ok 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 Alright A lanterna piscada Ó a lanterna piscada Eu tô com dois stacks de cup da graça Vamos ativar o poder Aqui em cima Nope Achei Você vai ficar na minha frente de novo, Ricardo Ah não Eu vou te pegar, meu irmão Eu nem ia atrás de você, porra Mas você me revelou Você me revelou Eu vou ganhar uma kill Assim de graça Eu até pensei em Desculpa, Ricardo Eu te amo, tá? Beijinhos Eu até pensei em tirar meu Franklin Porém Era tipo Três lanternas E a gente tá personalizado Então as lanternas Devem ser lanterna roxa O que? O que? Mark E aí? Foi você? Não foi Mark, não? Eu não te vi ainda, né Capivara Eu não te vi ainda, né Capivarar Toma Não te vi ainda, né Filha da puta Mark desconectou Ué, gente Por quê? Por quê? Tomou? Eu nem tava atrás do Mark Markitos The game teria sido pica Falando aqui no Discord Eu concordo Eu ia forçar o mapa do hospital Mas Preguiça Eu não vou voltar no gancho Só falta um Só falta o Scanner Scanninho Será que o Capivara Vai se matar no gancho Pro Scanner pegar a hatch? Talvez eu deixe alguém viver, hein Talvez Ó Foi lá Eu vou dar um tempinho Só pra eles Correrem Prontinho Vou voltar a andar Será que eles tão curando? Não, né Eles não seriam estúpidos assim Galera Onde vocês foram? Se curaram a Capivara Ouvi Em cima E aí? Eu não quero você, Capivara Eu não queria você Você se curou? Então seu amigo deve estar por aqui Ah, o Marcos caiu O Mark Calma que eu vou tentar achar ele Ouvi Ouvi Correu Toma Scaninho Scaninho E foi GG, gente Será que eu deixo o Scanner vivo? Eu vou deixar o Scanner viver Capivara, eu te amo Te amo muito Porém é uma questão de escolha E eu escolhi o Scanner Só dessa vez Na próxima Prometo que você vai estar vivinho Mas ó Pelo lado Olha pelo lado bom Você vai estar sempre vivo no meu coração Entendeu? Sempre Ganchinho Te amo Cap, Cap Por favor Se mata no gancho Na moral Eu quero dar a hatch pro menino Você vai estar matando ele Se você segurar o gancho Cap Oh, year Vou mandar por aí Vou mandar por aí Opa, olha o gancho Vou mandar por aí Vou mandar por aí Nossa, eu ainda ia conseguir enganchar ele Mesmo eu tendo soltado Se você não salvar ele Eu te dou a hatch Se você não salvar ele Eu te dou a hatch Não salvou Não salvou Vamos procurar hatch juntos, amigo? Vamos procurar hatch juntos? Vamos procurar Ele deu o dead hatch A hatch, menino Acorda pra vida Vamos pra hatch Vamos pra hatch Fela da puta Eeeee E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho Com o Ghostface Contra os inscritos Deixem o like e se inscrevam Que isso me ajuda pra caramba Beijão E até a próxima Tchau